Haha, olá! Mais uma semana se passou e aqui estamos nós para mais um programa Entretendo na sua televisão. Bora pra bancada conferir as atrações do programa de hoje, gente! Olha só, você não sabe o que fazer nesse final de semana, né? Então logo no comecinho do programa já tem a agenda dos filmes que estão em cartaz, em tela grande, no quadro Cineclube. Tcharam! Tcharam! Preparamos histórias de bastidores e curiosidades de um grande filme, senhoras e senhores, Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Eita filme polêmico esse, tem muita gente que adorou, tem gente que não gostou tanto assim, mas a gente vai mostrar pra você os bastidores dessa produção, entrevistas, tá demais! Tem também participação dos amigos telespectadores no quadro interativo do Entretendo, por meio do WhatsApp do Entretendo. E ainda no programa de hoje, em clima internacional, senhoras e senhores, eu vou mostrar pra você hoje a cidade de Berlim, na Alemanha. Nós fomos até lá e eu fiz um passeio de bicicleta, tava um frio, um frio. Pensa que esse frio que está aqui no nosso país agora é pesado. Tava frio lá de verdade, gente. E você vai ver essa matéria que ficou demais. Você vai conhecer o Portão de Brandemburgo, vai conhecer o Muro de Berlim, alguns locais da Segunda Guerra Mundial. Tem o Bunker de Hitler. Gente do céu, tá demais essa matéria. Por isso, chama todo mundo pra sala e solta a vinhetinha aí, meu amigo editor. O Entretendo está no ar! E a gente já começa o Entretendo trazendo pra você as novidades em tela grande. Solta aí, meu filho, a agenda cinematográfica. E no final de semana especial das mães, nada como ir ao cinema assistir a um filme que presta uma homenagem especial a elas. Então, corre para os cinemas que estreiam em tela grande a comédia romântica O Maior Amor do Mundo. Com direção de Gary Marshall, a mesma de sucessos como Uma Linda Mulher, Idas e Vindas do Amor, o filme conta com um elenco que reúne Jennifer Aniston, Kate Hudson e Julia Roberts. O Maior Amor do Mundo é uma comédia romântica. Tem uma hora e cinquenta e oito minutos e é indicado para maiores de dez aninhos. Agora, se a pedida é uma animação pra ver com toda a família, chega aos cinemas Heróis da Galáxia Ratchet e Clank. Na trama, Ratchet é um ser alienígena parecido com um tigre, que possui uma grande habilidade com armas e entende muito de mecânica. Ele precisa derrotar o vilão Chairman Drack, que possui uma poderosa arma capaz de destruir todos os planetas da galáxia solana. Ao lado do robô Clank e do grupo de super-heróis chamado Galactic Rangers, Ratchet precisa derrotar o perigoso vilão e, mais uma vez, salvar a galáxia. O filme é uma animação, tem uma hora e trinta e cinco minutos e é indicado para todas as idades. Ao combate! E agora vamos dar um giro pelos filmes que continuam em cartaz. Segue em tela grande um dos filmes mais esperados do ano, Capitão América Guerra Civil. A produção que mostra a batalha entre o Capitão América e o Homem de Ferro liderou as bilheterias do mundo todo, já em seu primeiro final de semana em cartaz. Se você ainda não conferiu, corre assistir! Também segue em tela grande O Caçador e a Rainha do Gelo. O prequel da aventura Branca de Neve e o Caçador acompanha a história do caçador Eric e da malvada Ravena antes deles conhecerem a Branca de Neve. Também continua em cartaz o drama Milagres do Paraíso. Baseado no livro de mesmo nome de Christy Beam, o filme conta a incrível história real da família Beam. Se você ainda não viu, corre que vale a pena. Mas vai preparado que essa história vai te emocionar, hein? Continua em tela grande o filme sucesso de bilheteria em todo o mundo. Mogli, o Menino Lobo. Essa é uma boa pedida para assistir com toda a família. Pronto, opção é o que não falta para esse seu final de semana. Então tá esperando o que, meu filho? Chama uma pessoa especial e corre para o cinema mais próximo. E olha só, esse filme tá dando o que falar, viu senhoras e senhores? Estou falando de Batman vs Superman, a origem da justiça. O Entretendo foi buscar mais informações para o quadro Cine Club, onde a gente mostra as curiosidades e bastidores das grandes produções do cinema. Tem entrevistas especiais, dá só uma olhada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E está começando na sua telinha o Cine Club. Hoje vamos mostrar tudo o que rolou nos bastidores de um filme que dividiu opiniões. É isso mesmo, você vai conferir as curiosidades de Batman vs Superman, a origem da justiça lançado esse ano. A trama segue os últimos acontecimentos narrados em O Homem de Aço, onde o Superman divide a opinião da população mundial. Enquanto muitos contam com ele como herói e principal salvador, outros não concordam com sua permanência no planeta. Batman, interpretado por Ben Affleck, está do lado das pessoas que acreditam que o Superman é uma ameaça para a humanidade e decide usar sua força para destruí-lo. Quem foi ao cinema assistir a Batman vs Superman conferiu uma produção com grandes efeitos especiais, explosões e batalhas épicas retiradas diretamente dos quadrinhos. Porém, até atingir o resultado final, foi preciso passar por diversas etapas. Os diretores do longa optaram filmar mais de 30 minutos do filme com câmeras IMAX, que são utilizadas em cinemas com aquelas telas gigantes. Os atores Josh Brolin, Ryan Gosling, Joe Manganiello e Matthew Goode também estavam na lista do diretor Zack Snyder para interpretar a nova versão de Batman. Mas o papel ficou sob a responsabilidade de Ben Affleck. E para não decepcionar, o ator pegou pesado nos treinamentos. Para atingir o físico intimidante de Bruce Wayne, ele ganhou mais de 13 quilos de músculo, malhando duas vezes por dia durante 14 meses. Os executivos da Warner Brothers não apenas elogiaram a produção, como começaram uma negociação com Affleck. Eles querem que o ator estrele três filmes solos do Homem-Morcego, e não apenas mais um, como estava previsto inicialmente. Isso que é moral, hein? E para reviver o Superman, Henry Cavill também não teve moleza. O ator adquiriu o dobro de massa muscular desde sua aparição em O Homem de Aço, lançado em 2013. Em entrevista, Cavill fala sobre o personagem. E para dar vida à Mulher Maravilha, que é o Guedot, que embora não aparece muito, acabou sendo um dos destaques do filme. Em entrevista, a atriz falou a respeito da personagem e como ela é importante para o público, em especial para as crianças. É impossível falar do Cavaleiro das Trevas sem mencionar seu Batmóvel. Desde que surgiu em 1941, ele já ganhou diferentes estilos. Mas o modelo atual é um super esportivo com cara de tanque militar. Ele pesa quase 4 toneladas e alcança uma velocidade de 330 km por hora. Nada mal para um veículo com tantos quilos, não é? O supercarro demorou mais de um ano para ficar pronto, e mede mais de 6 metros de comprimento e 3,65 metros de largura. Batman vs Superman A Origem da Justiça foi um dos lançamentos mais aguardados do ano. Porém, o resultado não agradou a todos. Embora tenha quebrado recordes de bilheteria em seu final de semana de estreia, o filme despencou quase 70% em sua segunda semana de exibição. Mas o fato é que ainda assim, com apenas 10 dias em cartaz, Batman vs Superman já era o 84º filme mais visto de todos os tempos. Mas e aí, meu filho? Ficou curioso para saber se vale a pena ou não embarcar nessa batalha de super-heróis? Então tá esperando o quê? Para correr para os cinemas e tirar suas próprias conclusões. E depois, manda pra gente o que você achou de Batman vs Superman A Origem da Justiça. The Red Capes are coming. The Red Capes are coming. Se você curtiu o sucesso da década de 1990, Space Jam, fique ligado que vem novidade por aí. O campeão de bilheterias Space Jam, o jogo do século, estrelado pelo craque do basquete Michael Jordan e pelos personagens da Luna e Tunis, ganhará sequência. E segundo informações divulgadas essa semana, já temos o astro que vai protagonizar o novo filme. Nada mais, nada menos que o craque do Cleveland Cavaliers, LeBron James. Também já foi confirmado que Justin Lin, cineasta responsável por quatro dos sete filmes da franquia Velozes e Furiosos, será o diretor de Space Jam 2. Os rumores de que o filme ganharia uma continuação nasceram há anos, mas só ganharam força em julho passado, quando LeBron James e sua empresa assinaram um acordo com a Warner Brothers. A produção da nova trama ainda está em estágio inicial, mas Lin e o roteirista já estão trabalhando na trama. Fique ligado aqui no Entretendo, que em breve trarei mais informações sobre essa e outras produções. A seguir, tem mais Entretendo aqui na sua televisão. Não muda de canal, já no próximo bloco tem interatividade aqui no Entretendo, participação dos nossos amigos telespectadores pelo WhatsApp do Entretendo. E ainda no programa de hoje, tem a matéria internacional que nós fizemos na Alemanha, de bike, no frio da Alemanha. A gente vai conhecer o portão de Gandemburgo, o muro de Berlim, o bunker de Hitler, onde estava este bunker, todas as curiosidades sobre Berlim, você vai ver já no próximo bloco. Por isso, nem ouse mudar de canal, hein? O intervalo é bem rapidinho. Aproveita para ligar, manda uma mensagem de WhatsApp para os amigos para assistirem ao Entretendo. Eu volto já já. E nós estamos de volta ao Entretendo na sua televisão, com muita empolgação, senhoras e senhores. Ah, beleza. Agora é o momento de interatividade, para você que pegou o seu celular aí e nos mandou uma mensagem, mensagem do WhatsApp, WhatsApp do Entretendo. Olha só. E a primeira pergunta vem do Luiz, de Cambé. Oi, Rafa. Eu queria saber quando vai sair o filme Velozes e Furiosos 8. Já o 8, Luiz. Olha só. Nós temos a data. Anote aí. Dia 13 de abril, um dia depois do meu aniversário, de 2017, ano que vem. Então, falta menos de um ano para você conferir a continuação do filme. Lembrando que Paul Walker faleceu, né? Ele não vai continuar no filme. Ai, Rafael, é óbvio que ele não vai continuar no filme. Isso porque na versão anterior, gente, a equipe técnica de animação deu um jeito e o Paul Walker apareceu no filme. Muito interessante. E o bacana de tudo isso é que daqui a pouco você vai ver uma entrevista com o Fabiano Petroni, que trabalhou na equipe de animação deste filme para transformar o rosto dos irmãos de Paul Walker, transformar os irmãos em Paul Walker. Incrível o trabalho dele. E olha só, mais uma informação para você, viu, Luiz? Você não perguntou, mas a nossa equipe foi atrás das informações. Você sabia que já tem estreia prevista para o filme número 9 e número 10 de Velozes e Furiosos? Parece uma série de televisão. Olha só, o 9 vem aí no dia 19 de abril de 2019. Anota na sua agenda para não esquecer. E o número 10 vem aí dia 2 de abril de 2021. Oi, equipe organizada! É a do Entretendo e a do filme, que já tem até data de estreia. Respondido, Luiz? Muito bem. Agora a gente tem um recadinho do Elias. Olá, Rafa! Estou assistindo ao seu programa hoje pela primeira vez e estou gostando muito. Parabéns! Obrigado, obrigado Elias! Valeu! Que bom que você está gostando, viu? Continue conectado, ligado aí na sua televisão. Rafa, você... Agora é da Luíza, tá? Você já sabe a data de estreia da animação Procurando o Dory? E já tem algum trailer do filme? Tem sim! É só você acessar o nosso site lá. Viu, Luíza? Aqui tem o trailer de Procurando o Dory. E olha só, o filme estreia já já nesse mês de junho, dia 30 de junho. Então, já dá pra você até antecipar a compra do seu ingresso pra assistir essa produção. Continuação de Procurando o Nemo nas telonas. Respondido? Mais uma pergunta! Agora vem do Cleberson Soares e a pergunta é sobre games. Lembrando que o Entretendo é um programa de entretenimento, música, cinema, teatro, dança e games. Tudo que é entretenimento, ok? Olá, Rafael! Gostaria de saber se já tem alguma previsão de lançamento do Nintendo MX. Cleberson, tem estreia sim. Olha só, ele chega em março de 2017. A previsão é essa, viu? E pelo que tudo indica, a plataforma vem com um conceito novinho em folha. Muito bem, senhoras e senhores, e essas foram as participações dos amigos telespectadores pelo WhatsApp do Entretendo. Lembrando que você também pode mandar uma mensagem pra gente. Pode ser uma mensagem em forma de texto, pode ser em forma de áudio, ou então pode ser um vídeo que você encaminha pra gente e a gente exibe aqui. Combinado? E você também pode se conectar com a gente por meio do nosso site entretendo.com.br e as nossas redes sociais. Fica a dica, hein? A gente tem ouvido muito falar em crise, visto isso na televisão, nos jornais, na internet, e isso tem gerado um sentimento ruim. É ou não é verdade? Mas também eu tenho ouvido e visto muitas histórias incríveis de superação. Histórias de pessoas que passaram pela Guadaim, conheceram seus produtos e começaram o seu próprio negócio. E, gente, começaram o seu próprio negócio com muito pouco. Você não precisa de muito, não. Não precisa investir muito pra ter o seu próprio negócio. A Guadaim tem vários equipamentos, várias máquinas que você pode mudar o rumo de sua vida. Eu bati um papo com o seu Edgar e ele me trouxe muitas informações incríveis sobre a Guadaim. inclusive de pessoas que após terem comprado os equipamentos e as máquinas na Guadaim, com o próprio trabalho que fizeram com esse equipamento, pagaram o investimento. Dá só uma olhada no papo que eu bati com o seu Edgar. Tem um senhor de Itamarano que comprou uma máquina e pediu um prazo de 90 dias pra pagar a máquina. Antes dos 90 dias ele voltou e falou assim, olha, já ganhei o dinheiro o suficiente pra pagar a máquina e vim trazer o dinheiro. Ele veio antes porque já tinha ganhado. É uma história assim que marcou bastante pra mim. Passa com milhares de pessoas fizeram em todo o Brasil. Começaram seu próprio negócio. E você que é de Londrina e região tem a oportunidade de conhecer a loja física da Guadaim que fica aqui na nossa cidade. Lembrando que a Guadaim vende pra todo o Brasil. Mas você que mora aqui na nossa região você tem o privilégio de conhecer a loja física. Pra mais informações você pode ligar grátis no 0800 de segunda a sexta ou então acessar o site guadaim.com.br Comece já o seu próprio negócio. Comece com a Guadaim. Essa eu conheço e assina embaixo, viu? A seguir tem mais entretendo aqui na sua televisão. Olha só, não muda de canal. Já no próximo bloco tem o nosso campeão de audiência o Falha Deles. Será que sua dica aparece hoje aqui no programa? E ainda tem a nossa matéria internacional com tour de bike na cidade de Berlim na Alemanha. Gente, a gente vai conhecer o muro de Berlim o famoso muro de Berlim. vai conhecer lugares históricos da capital da Alemanha. Tem o local onde estava o bunker de Hitler. Onde está o bunker de Hitler? Como será que é esse local? Gente, é curioso, muito curioso. Por isso, não muda de canal. Chame seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. O programa hoje está para a família toda. Eu volto já já, hein? E nós estamos de volta. Eu entretendo aqui na sua televisão. Lembrando que você pode manter o contato com a gente por meio das nossas redes sociais. Tem o Facebook do Entretendo, tem o meu Facebook, tem Instagram, Twitter e agora também Snapchat. É, para você ver imagens que explodem em 24 horas. E agora, senhoras e senhores, está na hora do nosso campeão de audiências. Estou falando do Falha Deles. Será que sua dica aparece hoje aqui no programa? Vamos conferir? Solta aí, meu filho. Está começando na sua telinha o quadro preferido dos nossos amigos Caça Erros. Está no ar o Falha Deles. E o primeiro deslize de hoje foi encontrado no filme Velozes e Furiosos, lançado em 2001. Quem mandou a dica para a gente foi o Ezequiel Pereira dos Santos. Com muita raiva porque seus carros estão sem os motores, o coreano dá um banho de óleo na cara de Harry. Note que logo na sequência a camisa de Harry aparece toda molhada de óleo. O ângulo muda aí. Ué! Ha ha! A camisa secou e a gente nem percebeu. Ha ha ha! Que rapidez! Acho que não, hein? Cadê nossos amigos continuistas que não viram isso, senhoras e senhores? É falha! Falha deles! Valeu pela dica, Ezequiel! O caça-erros Wellington encontrou uma falha no filme Jurassic World O Mundo dos Dinossauros lançado ano passado. Na cena, os sobrinhos de Claire estão andando pela floresta após fugirem de um dinossauro e encontram a porta do antigo parque. Quando estão se aproximando da porta, note que a manga do mais velho aparece erguida. A câmera muda de ângulo e ao abrirem a porta, a manga dele aparece comprida até o pulso. Será que ele arrumou e a gente não percebeu? Acho que não, hein? É falha, falha deles. Valeu, Wellington! Já o Douglas Barbosa estava assistindo ao filme Gladiador lançado no ano 2000 quando encontrou um deslize. Note que os personagens aparecem na floresta conversando e todos estão com trajes medievais. O quê? Não viu? Volta aí, amigo editor. Logo ali no fundo aparece um intruso de calça jeans. Acho que não era para ele estar ali não, hein? Essa foi feia. Que falha! Falha deles! Mas não acabou não. O pessoal da nossa produção vasculhou e encontrou outro deslize dos continuistas no mesmo filme. Antes que durante a batalha de gladiadores do Coliseu, a espada de Maximus aparece toda suja de sangue. O cavalo dá meia volta e... Tcharam! A espada parece brilhando? Mas cadê o sangue que estava na espada? Será que foi mágica? Será que foi propaganda de produto de limpeza? Acho que não. Eu acho que é falha. Falha deles. Bom, pessoal, por hoje é só. E você de casa, tem alguma dica de algum erro que você encontrou em alguma produção do cinema? Então faz o seguinte, compartilhe com a gente. Anote nosso site, entretendo.com.br. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores. Este seu programa favorito de todas as semanas é favorito porque a gente investe muito para fazer o Entretendo Especial todas as semanas aqui para você. E a partir de agora, você vai ver mais uma matéria internacional que nós fizemos na Europa. Fomos até a Alemanha, mais precisamente na capital, Berlim, e fizemos um tour pelos pontos turísticos da cidade de bicicleta. no frio do inverno europeu, senhoras e senhores. E vocês vão conhecer pontos turísticos incríveis, o Muro de Berlim, o Portão de Brandemburgo, vão conhecer também o lugar onde era o Bunker de Hitler. É muito curioso onde fica esse lugar, gente. Bom, a matéria você vai conferir a partir de agora. Por isso, chama todo mundo para a sala. Solta aí, meu filho. Ah, muito bem. Hoje nós vamos conhecer a capital da Alemanha, Berlim, em cima de duas rodas. nós alugamos uma bicicleta e vamos conhecer os pontos turísticos, os lugares mais conhecidos dessa cidade histórica que é incrível. Bora lá comigo? Visitar Berlim é ver de perto a história recente da humanidade. Ela proporciona aos seus visitantes uma verdadeira viagem no tempo. Muita coisa aconteceu por lá nos últimos 80 anos, como guerra, destruição, derrota, separação, reunificação, reconstrução e renovação. Berlim mudou sua cara e continua mudando a cada dia. A cidade é uma mistura de prédios e monumentos antigos e históricos com construções de arquitetura moderna. Mas não é só em termos de arquitetura que a cidade mudou, não. Com a queda do muro, a cidade se abriu, ficou mais acessível e tornou-se multicultural. Aqui, encontramos as mais variadas línguas, hábitos e culturas. A capital alemã também é conhecida por seus inúmeros museus, eventos culturais e sua animada vida noturna. São diversos os pontos turísticos e lugares que valem a pena conhecermos em uma visita à capital alemã. E no mochilão de hoje, você vai conhecer vários pontos turísticos incríveis da capital da Alemanha. E no meio do caminho, a gente já encontra um pedaço do muro de Berlim. Esse é uma parte real do muro, aqui na Potsdamer Platz, que é um lugar super moderno de Berlim e mostra o poder de uma cidade, o poder de um país para reconstruir algo que foi destruído pela guerra, destruído por uma divisão. É incrível esse lugar. Construído pela Alemanha Oriental para separar a Berlim Ocidental, o famoso muro de Berlim começou a ser construído em agosto de 1961. Não respeitou casas, prédios ou ruas. Policiais e soldados da Alemanha Oriental impediam e até mesmo matavam quem tentasse ultrapassar o muro. Muitas famílias foram separadas da noite para o dia. E somente em 1989, após várias manifestações populares e o fracasso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o muro foi derrubado. Sua queda representou o fim da Guerra Fria e a cidade foi unida novamente. Agora a gente continua as pedaladas porque nós estamos indo em direção ao portão de Bramemburgo. Bora lá! E olha só como Berlim é uma cidade cheia de histórias. A gente está indo para o portão de Bramemburgo para mostrar para vocês, mas no meio do caminho a gente encontrou um lugar muito importante para a história desse lugar. era aqui, nesse estacionamento que a gente está vendo praticamente um estacionamento simples sem nenhum detalhe que ficava o bunker de Hitler onde ele se escondia durante a guerra onde ele se protegia. E aqui a gente até vê um mapa da dimensão desse bunker da estrutura que ele tem. é impressionante saber que embaixo aqui dessa terra ficava um dos maiores líderes do mundo. Líder para o mal, né? O chamado bunker de Hitler era um abrigo subterrâneo com cerca de 30 salas distribuídas em dois pavimentos. O Vorbunker no pavimento superior e o Führerbunker um nível abaixo onde Adolf Hitler passou os seus últimos dias. O abrigo subterrâneo ficava embaixo dos prédios e jardins que faziam parte da chancelaria do Reich. O escritório e também residência de Hitler e tinha saídas para o prédio principal e para os jardins. E foi no bunker que Hitler se suicidou com um tiro em abril de 1945. E aí você se pergunta mas um lugar histórico tão importante tão simples assim coberto por um estacionamento comum aparentemente comum sim a ideia é justamente essa parecer um lugar comum para evitar conflitos para evitar depredações porque Hitler não é um cara não foi um cara para se seguir não é verdade então por isso eles praticamente querem esquecer essa parte da história e olha só que interessante aqui logo na frente do bunker de Hitler tem essa rua também aparentemente comum uma rua comum aqui de Berlim era aqui que Hitler tinha aquele palanque dele a gente viu muitas imagens ao longo da história e suas tropas passavam por aqui exatamente nesta rua que foi reconstruída interessante né? e vamos continuar a nossa aventura antes ainda de encontrarmos o portão de Brandemburgo a gente vai ver o memorial do holocausto bora lá pedalar esse aqui é o memorial do holocausto ele representa as milhares de mortes de judeus durante a segunda guerra mundial o memorial dos judeus mortos da Europa mais conhecido como memorial do holocausto é um dos melhores museus de Berlim como o nome do prédio já diz é um memorial dedicado aos 6 milhões de judeus mortos durante o regime nazista segundo o arquiteto Peter Iserman que fez o projeto os blocos são desenhados para produzir uma intranquilidade e um clima de confusão você percebeu que nenhuma parte desse monumento ela é fichada sabe por quê? porque aqui é passado um produto que evita fichações qualquer tinta que é passada aqui nessa pedra ela escorre com a água e a empresa que fornece esse produto por ironia do destino é a mesma empresa que nas câmaras de gás que mataram vários, centenas milhares de judeus essa mesma câmara utilizava um produto para matar as pessoas é a mesma empresa que fornecia esse produto que fornecia essa espécie de veneno e hoje ele contribui no memorial em homenagem aos judeus e a gente recebeu informações que eles cedem isso gratuitamente para Berlim não é cobrado nada pelo produto que eles oferecem o mundo dá voltas né interessante agora eu prometo que a gente vai direto para o portão de Brandenburg sem parar em lugar nenhum olha ele ali bora lá e finalmente chegamos ao portão de Brandenburg essa construção incrível que é o verdadeiro cartão postal de Berlim o portão de Brandenburg é um dos monumentos mais importantes da Alemanha e mais simbólicos da história do século XX além de ser uma obra-prima da arquitetura alemã ele é símbolo da separação das duas Alemanhas e após a queda do muro de Berlim assumiu a posição de marco oficial da reunificação alemã muito legal né agora a gente vai dar mais umas pedaladas em direção ao parlamento alemão que é bem aqui pertinho bora lá chegamos no parlamento alemão olha só que construção incrível o parlamento alemão o parlamento alemão hashtag como é conhecido é uma das atrações mais visitadas de Berlim projetado por Paul Wallot o edifício com estilo neo-renascentista tem dimensões imensas são 137 metros de comprimento e 97 metros de largura aqui é o coração da democracia alemã e o lema político se encontra na fachada do portal ocidental do edifício dem delting volk que significa ao povo alemão além de uma ótima oportunidade de conhecer a atividade parlamentar e seu edifício histórico o parlamento é uma casa aberta para todos e sua entrada é gratuita tem muita história envolvida aqui em frente ao parlamento alemão nessa área aberta ficavam as tropas do exército as tropas lideradas por Adolf Hitler bom tem muita coisa para a gente ver aqui ainda em Berlim mas não vai dar tempo de mostrar tudo no programa de hoje então fica combinado olha só o que você vai ver na semana que vem e olha só que interessante essa foto com o presidente dos Estados Unidos John Kennedy ele está no Checkpoint Charlie que fica exatamente ali é a continuação de nossa matéria aqui em Berlim a capital da Alemanha então fica marcado semana que vem você não pode perder e garanta sua poltrona desde já até lá hein é muito legal ter essas experiências internacionais e o cultural está sempre com a gente nessas nossas aventuras e apesar de a gente ter ido para a Alemanha a gente não falou alemão não qual língua utilizamos para nos comunicar acertou quem falou inglês que é a língua universal que une todos os povos bom eu estou usando o inglês para o meu trabalho meu trabalho é a comunicação uso também na minha vida pessoal quando vou para outro país a lazer e você já fala inglês se a resposta foi não o que você está esperando matricule-se já no cultural assim como eu fiz aprendi inglês no cultural e mude o rumo de sua vida tanto pessoal quanto profissional com o inglês você vai ter muito mais oportunidades no mercado de trabalho ou subir de nível na empresa onde você já trabalha ou ainda arrumar um novo emprego numa empresa que faz comércio com outros países que tem relação com outros países quando a oportunidade surge às vezes não dá tempo de você começar a partir daquele momento você tem que estar pronto para as oportunidades que aparecerem na sua vida por isso matricule-se já no cultural e aprenda inglês de verdade gente eu conheço todos os professores uma equipe super competente uma infraestrutura incrível que você só encontra no cultural para mais informações você pode ligar lá agora o pessoal está lá para te atender 3375-9999 diga que você viu esse recado aqui no Entretendo e você quer saber mais informações para conquistar mais saiba mais inglês com muito mais força inglês no cultural mas já? ah mais um programa que está chegando ao fim bom eu não poderia terminar o programa de hoje sem desejar um feliz dia das mães para todas as mães que estão nos assistindo hoje primeiramente vou mandar um beijo para minha mãe a dona Ruth é que cuidou de mim desde a barriga depois saiu para o mundo e ela cuidou do filhão ah obrigado viu mãe feliz dia das mães para você eu te amo muito e também eu tenho que desejar um feliz dia das mães para minha esposa a mãe do Pedro é mamãezona também desde a barriga nasceu aquela figurinha que é meu filho beleza feliz dia das mães viu Gabi te amo também as mulheres da minha vida as mães eu aproveito para desejar para todas as mães que estão nos assistindo é muito bom ser um filho da mãe não é? bom o programa de hoje está chegando ao fim que fica esta mensagem em nossas mentes e filho se você não conversou com a sua mãe este ano pense e vá conversar com ela tá certo? vale muito a pena vou ficando por aqui você mantém o contato com a gente por meio das nossas redes sociais o site do Entretendo o importante é que a gente fique ligado combinado? vou ficando por aqui mas semana que vem tem muito mais Entretendo com mais matérias internacionais e você garanta sua poltrona desde já até semana que vem tchau Conhecer lugares históricos aí tava cobrindo dá pra eu retomar momento que você abre o coração com a gente da Ueta Digital da Nova Zelândia eu sei que ela nunca conheceu os meus motivos de sair meti o ferrinho da bicicleta na minha perna cara bem no ossinho e tá menos 3 graus aqui imagina aaaah